O que foi registrado hoje na rua Mourão Rangel, que fica no bairro do Rangel. E por conta disso, os moradores estão sem água desde as primeiras horas do dia. Eita, começa a semana assim, hein? Vamos ver. A gente tá aqui na rua Mourão Rangel, que fica no bairro do Rangel, em João Pessoa, pra mostrar um problema que os moradores daqui já enfrentam há muito tempo. Esse encanamento de água limpa que passa aqui pela rua e fornece a água para os moradores, mas vive quebrando, vive deixando os moradores aqui sem água. E não foi diferente na madrugada desta segunda-feira. Vocês estão vendo aí o cano quebrado, exposto aqui debaixo dessa rua de terra. A situação começou a uma hora da manhã. Esse cano aqui quebrou a uma hora da manhã e tá vazando desde então. Na manhã de hoje, inclusive, um morador, pra protestar contra essa situação, veio e tomou banho dentro do buraco, como vocês podem ver aí nas imagens. Os moradores aqui da rua estão revoltados com essa situação. Não é a primeira vez que esse encanamento deixa todo mundo aí na mão. Os moradores estão sem água, enfrentando aí essa situação. Mais uma vez aqui na rua Mourão Rangel, no bairro do Rangel, em João Pessoa. Olha a situação em que se encontra nesse momento aqui, esse pedaço da rua. Totalmente destruída, os carros têm, inclusive, dificuldade pra passar por aqui. Fechando garagem, na frente das casas, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida das pessoas. A água foi fechada já. A gente tá vendo aqui que tá parado agora. O buraco tá vazio, já não tem mais água saindo daqui. E esperamos aí que o pessoal da Cajepa possa resolver logo essa situação pra devolver a água para os moradores aqui da Mourão Rangel, rua que fica no bairro do Rangel, em João Pessoa. É, já dá pra perceber que a rua não é calçada, né? Que os moradores já sofrem com a falta de infraestrutura. Agora, ficar sem água e com um buraco desse no meio da rua não dá, né? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Cajepa, que confirmou que o serviço aí no local foi concluído agora há pouco e que o sistema já está em operação normalmente. Então, notícia boa aí pros moradores do bairro do Rangel, que começaram a semana com dor de cabeça e pediram ajuda pra nossa reportagem. Vou reforçar aqui o número do nosso WhatsApp, porque se você tiver algum problema aí na sua comunidade, quiser pedir ajuda, manda mensagem pro 986-648-878. Deixa esse número no seu celular, você nunca sabe quando é que você vai precisar. Então, já deixa anotadinho, porque através desse número, você manda sugestão de reportagem, você mostra o problema que está acontecendo na sua comunidade, você faz sua denúncia, você manda flagrante, enfim. É o nosso canal direto de comunicação. Dá opinião também, manda mensagem, eu adoro esse WhatsApp.